Esse é o DJ Steve, é o brabo da putaria, só paulada na xereca De todas essas cadelas, DJ Steve tá tocando, vai piranhar, escuta essa Tá no baile muito louca, dançando com a tua colega Pra se espregar com a xereca, espregar, espregar Ela pra se espregar com a xereca, espregar, espregar Ela pra se espregar com a xereca, espregar, espregar Tá no baile muito louca, dançando com a tua colega Tá no baile muito louca, dançando com a tua colega Pra se espregar com a xereca, espregar, espregar Ela vai se espregar com a xereca Esprega, ela pra se espregar com a xereca Ircive, discve, discve Só paulada na xereca De todas essas cadelas DJ Steve tá tocando Vai piranhar, escuta essa Tá no baile muito louca Dança no quarto das colegas Pra se esfregar com a xereca Esprega, esprega Ela pra se esfregar com a xereca Está no baile muito louca Dança no quarto das colegas Pra se esfregar com a xereca Esprega, esprega Ela pra se esfregar com a xereca Esprega, esprega E se esfregar com a xereca E se esfregar com a xereca E se esfregar com a xereca Legenda por Sônia Ruberti